Quem é? É do trabalho. Quem manda mensagem do trabalho às quatro da manhã? Posso ver seu telefone? É sério? É. O amor devia vir com um anúncio bem estampado. O amor também mata. Temos que confiar um no outro. Mas agora eu não confio em você. Te amo. Te amo. Nos apaixonamos, casamos... Mas não sabíamos nada um do outro. Você tá bem? Aconteceu alguma coisa? Tá saindo com alguém? Não. É o mesmo que acontece... ...como animal. Quando não há opção. Quando se sente encurralado. Ele vai atacar. Eu vou na polícia. Se quer ficar aqui, vai ter que terminar com ela. Ela não é uma pessoa que você pode abandonar. Podemos ir tão longe juntos. Fizemos um acordo. Mas que merda é essa? Altos e baixos. É uma coisa natural em casamentos de longa data.